Como era a vida na Terra há 10 mil anos atrás? A paleontologia é a área da ciência que estuda os fósseis e nos ajuda a entender o passado da vida na Terra. Nós viemos até o Laboratório de Paleontologia e Evolução aqui no Campo de Aparecida de Goiânia, da UFG, para poder apresentar para vocês um blog que busca fazer a divulgação científica dessa área de uma forma mais descomplicada. Eu sou a Ana Cléo, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos, cacheados, logo abaixo dos ombros. E a gente vai receber aqui a Beatriz Grigio, que é pesquisadora na UFG e desenvolvedora desse blog. A Beatriz, ela se descreve como uma mulher branca, tem cabelos longos e castanhos claros e olhos castanhos escuros. Tudo bem, Beatriz? Seja bem-vinda aqui ao nosso programa e fala para a gente sobre a ideia desse blog, qual que é a ideia principal dele. Bom, primeiramente, tudo certo, agradeço. A ideia inicial do blog seria a acessibilidade, ou seja, tudo que nós produzimos dentro da universidade, tudo que estudamos, pesquisamos, nós publicamos geralmente em artigos científicos, e esse conteúdo tem uma linguagem muito técnica e comumente restrita ao meio acadêmico, aos próprios cientistas. Então, com a divulgação científica, nós conseguimos quebrar essa barreira entre a universidade e o público em geral. E com isso, a gente consegue atingir diversas faixas etárias, como crianças, jovens, adultos. E mediante isso, eu busquei desenvolver esse blog, utilizando aí as vias digitais para viabilizar essa acessibilidade do conteúdo da paleontologia. E aí, falando em linguagem, de que forma que é apresentado esse conteúdo da paleontologia, do estudo dos fósseis, para o público, de modo geral? Em tese, primeiro, a gente estuda, entra em contato, se for com um animal que não é da minha área, entra em contato com o pesquisador, para a gente saber muito bem do animal. E, posteriormente, a gente utiliza sinônimos, utilizamos palavras que são mais utilizadas no linguajar comum, para a gente conseguir, né, conseguir passar essas informações de forma efetiva. E o trabalho desenvolvido aqui no Laboratório de Paleontologia e Evolução abrange várias áreas aí da ciência, da geologia. Conta para a gente. Sim, a própria paleontologia, ela se pauta na geologia e na biologia. Ela tem esses dois pilares. Então, nós temos aqui geólogos e biólogos trabalhando nesse laboratório, né? Os geólogos vão cuidar mais das partes das rochas, os biólogos mais da descrição dos animais que a gente encontra, né? No vestígio fóssil, das plantas fósseis. Então, a gente trabalha aqui com atividade de ensino, atividade de extensão, também a preparação desse material fóssil. Todos nós, né, estamos engajados cada vez mais, trazendo alunos tanto da graduação, da pós-graduação, para conseguir levar esse conteúdo para vocês. Com certeza. E por meio do blog está conseguindo. Beatriz, muito obrigada por participar com a gente. E olha só, você que está aí em casa, acesse, então, o site. Por lá você tem aí mais informações de forma descomplicada, de forma bem acessível, sobre a paleontologia. Então, o site é paleozology.com.br. Esse que é um projeto de extensão, né? Aqui do Laboratório de Paleontologia e Evolução, aqui da UFG. Acesse por lá, você vai ter muito mais informação de maneira descomplicada, de maneira simples. É bem bacana. e aí, você vai ter muito mais informações 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 e aí, você vai ter muito mais informações